Olá, pessoal! Vamos estudar? Fiquem atentos à atividade de hoje. Complete as palavras com ba, be, bi, bo, bu. Aqui tem ló. Qual é a sílaba que está faltando para completar bolo? Bó, bó, ló. Aqui tem cá. Qual é a sílaba que está faltando para boca? Bó, boca. Aqui tem acate. Qual é a sílaba que está faltando para abacate? Bó, abacate. Aqui tem ló. Qual é a sílaba que está faltando para lobo? Bó, lobó. Aqui tem lá. Qual é a sílaba que está faltando para bola? Bó, 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 ló. Aqui tem acaxi. Qual é a sílaba que está faltando para abacaxi? Bá, abacaxi. Até a próxima aula, pessoal. Tchauzinho! 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 Tchau!